Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para falar da Zemp, da operadora de fast food, neste momento ainda com Burger King e Popeyes, e por enquanto, a operadora de fast food, a gente tendo ali a compra da Starbucks, isso muda um pouco, está com forte possibilidade de expansão, o que vemos comentado no quarto trimestre do 2023, vídeo que está aqui embaixo na descrição desse vídeo e a gente tem acompanhado. A estrutura acionária na tela com o controle consolidado do Mubadala, 60 e poucos por cento, que tem sido bem assertivo e positivo como controlador, toda a discussão sobre governança, direcionamento e possibilidade de oferta pública de ação, de fechamento de capital, feita no quarto trimestre do 2023, vídeo que, como dito, está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Na sequência, a gente tem a evolução do preço desde a última análise, basicamente estável no período, nem vagamente próximo de algo realista, o resultado próximo do entregue no pré-pandemia, isso daí eu estou dizendo o resultado operacional financeiro, entregue próximo do que a gente tinha no pré-pandemia, e o preço ainda abaixo do pior momento da pandemia, o que faz zero de sentido, basicamente um desconto ridiculamente absurdo. Em novidade sobre a ampliação da operação, a gente vê a operação vencendo o processo competitivo pela estrutura do Starbucks aqui no Brasil, agora é aguardar a definição específica dos ativos a serem comprados e formalização da compra. A gente tem também um aumento de capital privado com bônus de subscrição já disponível, a Zemp 1, podendo atingir 450 milhões de reais, que visa basicamente fortalecer a estrutura de capital da companhia e facilitar a expansão. Isso daí, o Mubadala ali pilhando na direção de justamente poder trabalhar de forma mais agressiva com a operação. O preço por ação através dessa subscrição de R$3,42, o Mubadala já firme dizendo que vai injetar capital, para eles é bem interessante, dado que eles têm um percentual muito grande da operação, então é importante que isso daqui seja bem sucedido. Sem novidade, não duvido nada que eles comprem, por exemplo, os R$450 milhões. Não sei se é o caso ali, mas não duvido nada que o preço estando abaixo do preço de subscrição, eles simplesmente injetem o dinheiro todo. Uma vez que existe a possibilidade de quem acionista não tiver interesse em injetar, simplesmente vender o título, então é possível que a gente veja esse tipo de coisa acontecendo. Sem novidades, no que tange o Outback e o Subway, como possibilidades cogitadas de aumento e expansão na operação, o novo CEO com 40 dias de operação quando da teleconferência, parece bem alinhado com o direcionamento de expansão e melhoria na operação, incomoda a zero, a gente tem que ver justamente o trabalho dele daqui para frente, mas assim, bem tranquilo. E entrega da empresa no trimestre, de um resultado com forte evolução, como a gente vai ver nos dados apresentados. A gente segue com um pouco de cor com a rede de restaurante, está estável, quarter on quarter, verso o trimestre passado, basicamente com algumas depurações, outras aberturas. O do Dilligence mostra um resultado com forte melhoria, da receita operacional líquida com 18,6% de crescimento versus o mesmo período no passado. Quando a gente olha últimos 12 meses, last 12 months, LTM 10%, ali parece ser um typo, parece ser um erro de digitação, onde está ali primeiro trimestre de 2023, LTM, deveria ser segundo trimestre de 2023, pela lógica do restante dos dados. Forte, same source sales, vendas nas mesmas lojas, vendas do Burger King e do Popeye's Louisiana Kitchen. Para dar um pouco mais de cor, a gente sempre tem a abertura aqui das vendas BK e PLK, Burger King e Popeye's Louisiana Kitchen. A gente segue com as margens das operações na sequência, com evolução nas duas, e aí eu estou falando de margem bruta, para ou pause na tela, só para dar aquela passada por cima que a gente sempre faz. O EBIT ajustado, crescimento de 42,8%, como disse, forte evolução, isso pré-IFRS, ou seja, incluindo aluguéis ali, como despesas operacionais, o que faz mais sentido, dado que esse tipo de operação depende de várias localidades. A margem, ex-IFRS, tirando o IFRS 16, com os aluguéis, como custo, 8,2% versus 6,8% no mesmo período do ano passado, uma evolução muito positiva, atingindo aí níveis próximos ali do que a gente trabalhava no pré-pandemia. Prejuízo líquido com queda de 56,7% ano contra ano, direcionamento positivo, obviamente a gente quer que isso aqui vire um lucro, mas direcionamento positivo, e mesmo no pré-pandemia a gente tinha um lucro muito baixo aqui, por causa da sazonalidade, não era um período que provavelmente chamava a atenção, era muito mais compensado o resultado aí no final do ano. Como colocar do trimestre positivo com forte evolução, sem qualquer justificativa para a precificação do ativo, e eu vou bater nessa tecla inúmeras vezes. Geração de caixa operacional do trimestre, robusta, na tela, abertura, forte efeito da melhoria operacional. Dinâmica de custos, na tela, e essa parte aqui chama muita atenção, a gente tem uma forte melhoria como resultado de iniciativas ali que são sustentáveis, então iniciativas que não são, que não são impossíveis, de ter manutenção e possível melhor ainda na evolução da coisa. Quando a gente pensa, por exemplo, negociação com fornecedores, a gente tendo Starbucks, um Outback, a gente ganha ainda mais alavancagem com fornecedores, então isso aqui é algo que a gente vê como sustentável e possível, aberto, possivelmente aberto para evoluções ainda melhores. Então, o trabalho ali da equipe muito, muito sério, muito positivo, na redução de custos. A alavancagem estável, em 2,2 vezes dívida líquida sobre EBIT, da mesma coisa que o trimestre passado. Sazonalidade mantém aqui em níveis mais altos, a gente tem geralmente o desafogo da alavancagem para o final do ano, mitigada, obviamente, pelo aumento de capital privado em curso, que deve reduzir consideravelmente isso aqui. De qualquer forma, quando a gente olha o cronograma, a gente vê um cronograma de pagamento que é zero preocupante. A estrutura de capital muito bem alinhada. ecossistema digital evoluindo continuamente, na tela, para o pause, não é nada que o e tal, a gente vem acompanhando todo o trimestre, mas é como fator, é muito importante, mas o trimestre, a trimestre não é propriamente o ponto. Canais digitais representando 50,5% da receita, metade da receita. Isso aqui é evolução contínua todo o trimestre, trimestre passado a gente tinha 49,6%. Isso aqui guiado pela evolução de totens, as lojas com totens, onde é alto atendimento, basicamente. Mais de 50% das vendas identificadas, o que ajuda muito a conhecer o cliente. É uma base de dados ali, muito, muito positiva para a gente. Finalizando, e eu estou quase espirrando aqui, operação com forte evolução operacional, atuando para ganho de eficiência consistente, agora com forte mudança na dinâmica, com um novo controlador, com forte espaço para expansão, que a gente está vendo com o Popais, e com as possibilidades das novas franquias, Starbucks mais sólida até o momento, mas a gente tem Outback e Subway chamando a atenção, é possível que algo a mais apareça. O grande ponto aqui é que nada justifica a precificação, simples assim. A minha posição, isso aqui do lado, no R$6,51 um aumento de 50%, no R$4,20 um aumento de 38%, no R$3,57 um aumento de 26%. Eu vejo como ótimo ativo de longo prazo, especialmente pela discrepância entre precificação e a realidade entregue pela operação, cada vez evoluindo mais forte. A gente vai ter fortes aportes aqui, se continuar caindo, uma vez que nada justifica o preço, e agora a gente tem um bolo de caixa ali de Ampipar, então é bem positivo. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, vou investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latejando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos na próxima análise. Valeu galera, beijão! Tchau!